E aí galerinha, pra quem pediu aí ó, a carne de ouriço, pra quem não conhece depois eu boto a foto aí na, pra vocês verem o que é o ouriço, é o porco espinho, aqui um aipinzinho, no fogão a lenha, tempero, cebola, um alho bem picadinho, cebola inteira pra sentir o gosto, e aqui tá a carne aqui ó, é um bicho muito bom, um animal muito gostoso. Uma carne muito exótica, muito bom mesmo, pensa uma coisa boa galerinha, dá uma força aí galerinha, compartilha, se inscreva, curte, deixe seu like, Marcelo é amigo da pesca aí galera, dá aquela força aí, o aipinzinho aqui, a manteiga aí ó, amarelinho, e aqui tá o bicho aqui ó, até a gente ver, a gente vai deixar secar a carne, a carne né, secar a água agora aqui, dá uma torradinha e botar o tempero. Aqui tá o fogão, fogãozinho a lenha, e nós estamos aqui, aqui na fazenda aqui ó, fazendo no campo periado aqui ó, e é uma carne muito boa, depois eu mando pra vocês aí o resultado, como é que ficou, mas ficou uma carne muito boa, muito boa mesmo. Aí o bicho aí ó, olha o bicho aí ó, olha o vapor, tudo campeiro, daquele jeito que a gente gosta né, então, olha aí, olha o olhozinho que ele larga, bem gordo, moriço top, top mesmo. Então é isso aí galerinha, foi uma caçada que deu, e deu um oriço, tava prometendo, todo mundo tava pedindo né, uma carne de oriço, e tá aqui o oriço, o porco espinho, pra quem todo mundo conhece, tem outros nomes aí também né, mas tá aí, tá aí a carne de oriço. Depois a gente vai botar ali, aí na finaleira eu volto aí com vocês, pra mostrar como é que ficou com o tempero e com tudo. Vamos comer com o aipim, tomar uma caipira, uma gelada, que é bom, é coisa muito boa. Tá aí ó, tá aí galerinha. Tá aí, show de bola, na próxima eu quero trazer um pato selvagem. Deixa a... eu não tô conseguindo né, porque todo mundo já sabe né, que meu pai tá crescendo, não tô conseguindo fazer muito vídeo. Mas depois eu vou ver se consigo trazer um pato selvagem, pra você, pra fazer com vocês, ou um tatu. Mas deixe uma sugestão aí, que vocês quiserem, vocês assistirem até o final né, porque todo mundo não tá assistindo o meu vídeo até o final. Mas, assiste aí, deixe uma sugestão do que tipo de bicho que vocês querem. Se não, o que vocês deixarem aí, a gente vai trazer aqui. Vamos tentar pelear aqui, pra conseguir e deixar, deixar pra vocês ficarem bem felizes aí então. Tá aí, o bicho aí ó. Um abraço pra vocês, fiquem todos com Deus, curte, compartilhe, se inscreva no canal, dá uma força aí galerinha. Pra mim não perder a monetização.